E vou falar, o Honor of Kings com o todinho misturado, né? E vou falar, gente, que a gente tá muito chique. Quando você abre o jogo, aparece um pop-up lá pra assistir a nossa live. Que tem jogo da Red, que tem outros jogos. E com os horários, tudo certinho. Pô, a gente tá com moral. Tá com moral, tá com moral. O Honor of Kings aí só começando. Ainda tá em beta, lembrando, você pode baixar, tá, galera? Para Android, tá? Tá na Play Store. Para o iOS, só sai no lançamento oficial. E quando é o lançamento oficial, Tobuco? Não temos a previsão ainda, galera. Mas que seja o quanto antes, pra que todo mundo possa jogar. E é importante lembrar que não tem a beta no iOS, porque a Apple Store não permite beta testes dentro aí do seu sistema. É só por esse motivo, né? Não é só do Honor of Kings, é qualquer aplicativo. É, é o Honor of Kings. Relaxa que ele não é anti-iOS aí, né? Relaxa. Que tranquilos vocês aí. Quem tem iOS... A galera do condomínio. Relaxa, relaxa. Então, lá fora, a galera pode jogar no iOS. Na China, no caso. Na China. Isso, é. Exatamente. Então, não é um preconceito, né? É só por conta aí da norma. Inclusive, tinha uma galera perguntando sobre qual cara o smartphone. É o KIOH. É, é vivo. É, é vivo KIOH. É um smartphone aí. Você sabe a história desse smartphone que eles estão usando no Mundial? Não. Ele foi lançado dia 2 de dezembro para o dia 3 poder jogar no Mundial. Sério? Ele foi lançado para o Mundial? Eu não sei se ele foi lançado para o Mundial, mas ele foi lançado dia 2 de dezembro para que o dia 3 pudesse usar no Mundial. Caraca, e aí a galera ainda duvida do tamanho que é o Honor of Kings. É de brincadeira, pô. E os pró-players lá, né? Conversei com alguns deles, tanto da Red Canis quanto da Isura, e eles falaram que o celular é excepcional para o game, velho. Não, e assim, só... E pensa assim, né? O cara vê o ROCK, que tá do Pentakill, com esse celular, e ele fala, pô, vou comprar. É esse, eu preciso do ROCK. Amigo, eu gostei muito disso aí, cara, que você é bom, cara, às vezes, mano. Às vezes? É o ROCK jogando ROCK. Vamos dar muita moral, né, porque aí... É verdade. O ROCK jogando ROCK. É verdade, ROCK jogando ROCK. Ouvindo ROCK. Opa, e olha o engenho já. Mestre Luban não tá de brincadeira, não. Deu no acamp ali. Olha que interessante. Ficou o Luban e o Mestre Luban na rota do meio. Então a Mai foi pro bote. Então a Mai vai enfrentar o Feng. A Mai vai enfrentar o Feng. Pessoal, por que a gente não vê um herói como o Angela no Mundial? Um herói como o Angela no Mundial, eu acho que o maior porém é o fato dela ser imóvel, né? A Angela tem um problema que é fácil. Você literalmente desviar, se você é ainda mais acostumado. A galera lá que tem muito tempo de jogo vai saber o tempo. Até pela movimentação do personagem e tudo mais. E quando ela outra, ela fica completamente vulnerável, completamente imóvel. E a gente vê que o metagame atual são midlaners que tem um swap muito rápido, né? O que seria o swap? Trocar do mid pro topo ou trocar do mid pro bot. Então ele não fica no mid. A tradução literal do swap é trocar, né? E assim, não digo nem só o meta atual. O meta do Honor of Kings é um meta de velocidade, de dash, de movimentação, de buscar realmente ali toda hora fazer a transição de topo, meio, bot, né? O rota inferior, enfim. Então qualquer herói, na verdade, que seja relativamente imóvel, não vai ter espaço no meta. É, e meia Ângela nem é, gente, né? Sem falar que pra alterar a Ângela é só andar pro lado, né? É, exato. É, só você dar um passinho pro lado, dançar um parangolé e ele já consegue com tranquilidade. Por enquanto, equilibrado o jogo, hein? Até o farm tá igualzinho. 5.3 contra 5.3 ali, no momento que eles estavam rotacionando. Os dois objetivos já estão em jogo aí, que é o dragão tirano e o dragão overlord. A primeira torre, é bom lembrar que antes aí dos seus 3 minutos, né? 2 minutos e 15 segundos, mais ou menos, ela tem um escudo a mais. Ou seja, ela sofre menos dano todas as 3 rotas. Aí só depois aí que vem as catapultas, os magos e guerreiros na próxima wave. Aí cai esse escudo, eles conseguem cair, eles conseguem diminuir ainda mais. Aí, ó, imagens, né? Handcam, né? Junto com a webcam, né? Então bem legal da gente ver aí como é que tá a movimentação do jogador. Tem as arcanas ali também. Nossa, ele tem uma arcana ali. Eu não vou saber identificar, tô dizendo. Tá um pouco longe. Mas tem uma que ele só botou um. Não sei se seria roubo de vida, né? E opa! Luta agora na rota inferior. Estação complicada. Pode ter a primeira eliminação. Suprimido. Forst, blood nas mãos do Rock. E acabou garantindo, então, a abertura do placar. Que jogada linda, né? A gente viu a Taidi conseguindo pegar e não dando oportunidade pra Luba número 7 jogar, velho. Foi muito bem colocado aí. Uma jogada, eu acho que, pensada. Tipo, sabiam o que iam fazer desde o início e combar as suas skills sem gastar muito recurso. Isso é importante. Eles pegaram a bate, fizeram a finalização sem precisar gastar muito recurso. Vocês vão ver o replay aí agora. Tentar o bait do bait, né? E foram rolados ali o bait do bait, ó. O bait do bait. Dragão tirando o iniciado agora por parte do time da OVS. Em situação aqui, vamos... Ih, desistiram! O Luba ali até tá... Meu Deus, eu achei por um momento, cara, que ia roubar. Eu achei que ia também. Achei que aquela bolha ali ia fazer história. Ia pegar, ia fazer história. Eu não gritei até agora o roubo aqui de dragão no nosso mundial, nosso KIC 2022. E olha, na rota inferior, o big estourando, é um 3v2. O Feng até garante a eliminação, mas lógico, né? Na desvantagem do América. Ele acabou sendo... Aliás, o Feng não, né? O suporte foi cobrado, né? Mas assim, suporte por suporte. É, suporte por suporte. Diante da situação que era um 3v2, até que é ok aí pra galera da EDG. Sim, por enquanto tá tranquilo aí pro time da EDG. Eu acho que é o jogo mais equilibrado da noite que a gente tá conseguindo ver. Da noite? Da noite lá na China, né? Amanhã, né, velho? Tá ligado, né, velho? Tá ligado. Boa noite. Hello. Ai, good night. A gente nunca vai tá errado, mesmo se a gente fala os horários. Isso. Você sabe como é que é obrigado em mandarim? Obrigado? Em mandarim. Não, eu tenho uma leve percepção, mas tenho medo de dar aquela errada, né? Não, é. Chei, chei. Chei, chei. Chei, chei. É obrigado. Sabe que eu tô gostando muito dessas handcams, que além da gente conseguir ver a build e as arcanas, a gente consegue ver como é que os jogadores jogam e qual é o controle que eles usam. No caso, o que a gente tava vendo agora era aquele avançado, né? Que a gente consegue escolher ou o Minion ou a torre. Porque tem um que é mais avançado ainda. E eles escolheram ali, na verdade, o recomendado, na verdade, não é o avançado, não. Isso. Esse que você tá falando é aquele que tem meio que a bordinha, né? É a bordinha vermelha. É, esse é praticamente pra auxiliar, porque ele te dá uma trava. Então, se você apertar no Minion, seu personagem, seu herói, vai basicamente ficar focando no Minion, sem que você precise ficar clicando várias vezes. Isso que eu te perguntava, Tecrona, legal a Bruna tentar tocar nesse assunto, enquanto tu tá falando a luta aí. Qual é o modo no competitivo? O que a galera costuma usar? Esse modo que eles tão usando, né? Que se eu não me engano, a Bruna falou que... É o do meio. É, o central, que se eu não me engano, é o modo avançado, o modo recomendado, algum nome assim, que são três modos e esse do meio. Por quê? A diferença do segundo modo pro terceiro é que o terceiro modo, ele é locado, ele é travado. Então, quando você apertar no Minion, ele vai focar no Minion, você não vai precisar ficar clicando várias vezes. Ok. No competitivo, é costumeiro você, por exemplo, vou dar um hit na torre pra eliminar a torre e já virar no campeão. Ou eu vou dar um hit na torre primeiro, pra entrar o meu suporte, bater no herói inimigo e ele pegar o abro da torre. Então você consegue ter esse controle no recomendado ali, no segundo modo de joystick. E aí o replay é justamente do Killing Spree do Rock. Caraca, velho. Esse... O Rock joga muito, velho. O Rock joga bem mesmo, velho. Só lembrando que o Fly, que é o top laner da equipe da Wolves, é tri campeão mundial, tá? Só coisa boa, Ben. Apenas isso, né, galera? Coisa mil, Ben. É, e a Wolves tem um favoritismo muito maior do que o time da IDG, especificamente, né? Com certeza, né? E não parece que o cenário tá se caminhando muito bem pra eles, então. Olha o mestre do Rock conseguiu puxar. Língua maldita, hein, Kurama. Levantou a parede. Pelo amor de Deus, mais um ataque no Min. Meu Deus, o Min que tá vivo! Confia, Tofão, confia. Vai ser cobrado fã. Ele é fã, mas é fã da morte. Acaba sendo eliminado. Meu Deus do céu, olha a vida do Killing. Nossa, velho. O que que é isso, cara? Tofão, Tofão, nós temos 30 anos de parceria, Tofão. Eu falei, pô. Cara, eu tô impressionado. Eu também. Os dois saíram, cara, com nada de vida. Nada. Calculado. Não, totalmente, né? É, foi. Com certeza. E mesmo com um barra cinco, tá aí com menos de dois cards diferentes de Gold. Jogaram muito e ainda conseguiram o replay aí, ó, do jogo. Incrível, quase. Ó, o Ming sai com pouquíssima vida. Vem fazendo o comeback aí. O Ming-Z consegue a virada da fight. Olha a vida do homem. É, cobrar agora, cobrar, né? Agora, o Pocotó, meu Deus, foi de base ali, não tem nem... Opa, Messi e o Lubank já tomando, mas o restante da equipe da Wolfs tá chegando na cobertura, mas o Lubank reposicionou a Mai. Pode virar agora em cima do Yuan. Ah, mas aí também o Yuan tá de sacanagem, né? Ele foi pra cima ali sozinho, não precisava. Enquanto que olha agora, rengage, vão tentar a iniciação. Meu Deus do céu, tem aqui o reposicionamento, mas não consegue sair. Vai todo mundo focando. Como isso, a Mai garante a primeira eliminação dela na partida. A Wolfs vai de 5 a 1 pra 5 a 3 e rapidamente leva uma T2. Cara, olha como os times chineses, eles têm um comeback muito rápido, né, cara? É impressionante. Eles cobram o mínimo do mínimo do erro de uma forma gigante, né? E a gente viu ali que a Taiji se sacrifica para o Peng, o Jungle do time da Wolfs, pra deixar o seu time sair com vida. Então ela acaba se sacrificando, gasta sua terceira habilidade. Se o time vai pegar o Rock, Rocks, foi de Bills. Nossa, Rocks aí. Ué, a gente falou do Mank, né? E o Mank aí tá nas mãos do... É verdade. É, e você vê, apareceu. E tá jogando bem, tá? Tá, tá. Tá sendo importante pra composição aí do time da Wolfs, inclusive. Nossa, é engraçado que você já tem a Apera no topo que já pode fazer esse tanque, né? Com o Mank, você faz praticamente um double tanque, né? Porque o Mestre Luban não tem essa característica, né? Sim, só que o Mank tem um potencial que o Ata não é tão forte pro Ata, que é o Split, né? O Mank é muito forte pra Split, que você até comentou uma vez pela mobilidade que ele tem. Ele consegue dar aquele 360 dele e vai usando ele só no modo 180 pra você, em matemático, ficar feliz e vai aí conseguindo se locomover mais rápido. Ó, interessante que a gente vê até o Mank usando o TP lá no top, aí ele já foi pro bot, né? Lembrando, galera, até os 10 minutos você tem um TP aberto ali na roda superior, né? E você aparece na frente do covil do dragão tirando. E aí você pode, enfim, dali partir pra outro lugar. Tava assim com o jogo pré-DG, tava legal, tava bacana. A Wolfs falou, peraí, segurou. E aí o ouro virou. Ó, isso aí que vocês estão vendo quando fica um pouco mais escuro assim, a fog é o quê? A visão do time que tá sendo mostrado. Nesse caso foi do time da Wolfs, do time azul. E a parte escura é onde eles não enxergam, né? Fog, que a gente costuma de falar nos mobas aí, é a sombra. Ou então, o local que você realmente não enxerga. É fog ser neblina, na verdade. Isso, a neblina. Ou o nevoeiro, né? Se você tá melhor pra traduzir como nevoeiro. Enquanto que agora na rota do meio, vamos ver se vai ter luta pela Wolfs. Lá no bot, ficou o Ningzi, né? Eles até levam, ó, acabou de levar. Foram os Minos, né? Mas ele que colaborou, né? Ó, o Overlord aqui força. Ó, o Overlord sombrio, tá? O Overlord aqui é sombrio. E vamos ver como é que eles vão tentar fazer. Pode ter contestação. E de outra por aqui. Mas se ele vai tentar roubar, não consegue. O Make garante ali. Enquanto isso, vai ter a luta estourando agora. Tem o controle de terreno. Já chegou também o Pocotó pela parte de trás. Passa já abaforado ali do Dragão Overlord na rota do meio. Mas o Pocotó ali do Ningzi acabou ficando sozinho. Por enquanto ninguém é eliminado. É impressionante. A luta demora muito tempo. Vai se repulsionando agora também. E tá ali. É justamente o Peng, né? Tem ali. O Pang, enfim, como o pessoal preferir. E, cara, olha como é o Chinê jogando. Cara, ninguém morreu. Não, ninguém morreu e vou te falar. O Ningzi errou o executar, Toboco. É. Ele jogou o executar literalmente no vento. Olha como vem o Mank. Muito dano pra cima do Rock. E aí o Messi... Meu, a torre, cara. Eliminou. É, aí faltou aquele famoso, né? Por que chora, Skyo Castro? Essa foi complicada. A torre bateu de muito longe, velho. É que, na verdade, ele tava no range da torre. E aí o Messi do Lua puxou e o tiro depois que sai não tem mais como cancelar. Infelizmente, né? Às vezes isso aí... É, infelizmente pra ele, né? É, infelizmente pra ele, né? A jogada aí de novo, como vocês podem acompanhar. Ah, quando puxou já tinha saído o tiro, ó. É. Aquele famoso ajuda. Salvei? Não. Ah, tentou, né? A parte dele ele fez. Ele pode ir e fez. Ó, o dragão tirando agora. Vamos ver se vai ter contestação. Meu Deus, será que vai ter roubo? Ah, não. Já se reposicionaram. Nossa, quem garantiu foi o Fang, hein? Que não tem golpear. Podia ter roubado, né? Eu percebo que eles não tentam roubar, né? Tá bom, você já reparou nisso? A gente tá vendo, principalmente quando é KPL contra KPL, eles respeitam o objetivo. Eles vão lá, tentam criar uma luta. Se tem oportunidade de lutar, eles lutam. Se não tem, eles não se sacrificam ou dão um overstand pra fazer o roubo. Legal até a gente observar isso mais vezes, né? Principalmente nas séries melhor de set. Se é uma tendência mesmo do meta. Porque se for aí, significa o quê? Que, cara, aparentemente não compense. Qual é a conta, né? Você roubar, mas de repente perder o caçador, é pior roubar daquelas, né? Tentar roubar, né? Porque é uma chance ainda. Provavelmente deve ir lá, pela experiência de sete anos que eles têm. Falar assim, não, não vale a pena. É melhor deixar e ficar os cinco vivos. É como dizem os sábios osasquenses, ladrão que rouba ladrão, cem anos de perdão. Cem anos de perdão. O KPL, pelo visto, não quer participar aí dessa treta. E foi o que você falou. Talvez, realmente, o Django seja muito mais importante estar vivo do que ele pegar um objetivo. Isso pode ser que, pelo que eu vejo no jogo brasileiro, no nosso game, que a gente supervaloriza os objetivos aí, talvez. Pode ser. E não só isso, né? Vem muito de outros mobas, né? Aí acho que a galera, às vezes, fez uma... Cultura, né? É, cultura. Ah, nos outros é assim, aqui deve ser também. Mas, às vezes, não é, né? Estamos todo mundo aprendendo junto aí, nesse momento. Agora eles vão levar essa torre da rota do meio, né? Ficou ali pro Luban. Sem Minion. É, que também, né? Já tava praticamente... Quando ele joga essa esfera e aumenta parcialmente o range dele nos próximos tiros, ele consegue atingir a torre aí. Sem Minion. Olha a luta. Tava no fogo, ninguém tava enxergando. Exato, eles sabiam, né? Que tinha uma coisa errada ali. Agora vamos dar uma olhada. O A tá trancado. A situação é complicada pro Flyer. Tem que se reposicionar. Ele ainda tá vivo, é um milagre. Todo mundo sai vivo com pouca vida aqui. É impressionante. Por enquanto ninguém é eliminado. Já tem ali o teammate do Fang. Ele vai tentar ainda fazer alguma coisa. O Fang já garantiu mais uma eliminação. Nossa Senhora! É Double Kill nas mãos do Rock. Ele não para não. O Mank agora garantiu a primeira eliminação a favor da Wolves. Vai ficar no meio do caminho. Pode ser Triple Kill. E é Triple! Ok! Triple Kill do Rock. Ele não para! Jogou demais de Fang. E aí até parecia a Bruna Balbino. Ou o contrário do que ela faz das ranqueadas, né? Com certeza ele viu a gameplay de Bruna Balbino e falou Vou fazer tudo que essa senhorita aí faz ao contrário e deu bom, velho. Pô, fala dela. Quando eu termino o jogo aparece lá. Você joga melhor do que 99.9% de todos os fangs do mundo. Inclusive soltou um tutorial nas redes sociais aí de Bruna Balbino. Você que é mainfang, coitado. Digo mais. Vai lá e vê. Quem garante que Rock estava ontem vendo o tutorial. É verdade. O Rock segue Bruna Balbino. Eu tenho certeza. É isso aí. Olha o Rock aí. Olha lá. Nosso menino Rock aí que deu penta... Opa! Voltamos para o Vivo com o Dragão Overlord feito pela EDG. Mais um objetivo realizado agora por parte do time da EDG. Os dois times têm um jogo muito semelhante, né? O Rock tá 7 barra 1, cara. Sabe o que eu vou te falar? Se a EDG perder, esse menino vai ficar bolado, viu? E você tá tão forte assim. E tem chances, porque a Wolves, a EDG dá um vacilo, um falso em falso e a Wolves já cobra. Então tem muita... Olha o slow que tá dando pang já. Não só isso, né, cara? Como são times muito experientes, eles sabem cobrar muito bem. Por exemplo, a gente viu, né? Entre a G e GK. Foi isso. Um vacilo lá dentro do cristal da base. Tomaram a virada. Sim. Cara, é um vacilo, cara. Um vacilo. E outra, 15 minutos de partida. Tá todo mundo já com uma build muito consistente. Se você pegar uma lane, der um ace e pegar uma lane, você ganha o jogo agora. É. A contagem aí básica, quando tudo tá se encaminhando de fora. Olha a luta. Vamos ver se vai estourar a luta agora. O Atas já levanta a parede. É, isso foi importante essa parede, hein? Porque deu uma... Deu uma afastada ali da EDG tentar forçar a play. Mas não só isso, né? A EDG tá esperando aqui, ó. Olha o overloge aqui embaixo, ó. Tá chegando, ó. Eles também querem usar o overloge pra, de repente, abrir aí essa torre e ter super minions na rota inferior. A Uvs vai se defendendo como pode, evidentemente, né? Olha o dano. Vai chegando aqui agora também o filhote ali do overloge. A torre já vai sendo danificada, mas vai ter que desistir ali a EDG. Ah, não vai... Pô, será que finalmente vamos ter um dragão tempestade, cara? Podemos ver, hein? Falta só 5 minutinhos pro dragão tempestade nascer. E vou dizer, Toboco, complementando o que você falou, né? Num jogo equilibrado, aos 23 minutos, ambos os times têm a build completa. Então, já não faz mais diferença aquela diferença de ouro. Lógico, a gente tá falando de um jogo equilibrado. Por exemplo, como tá se encaminhando esse jogo. Não do jogo Snowball, onde tem um time muito superior ao outro. Aí o tempo é diferente, que é o que a gente chama de tempo de luta. O tempo de luta pra um time é diferente do tempo de luta pro outro. Olha a parede do Ata acabou errando. O Ovs vai sendo caetado pelo Rock. Vamos dar uma olhada. Ele até acertou ali sete ataques consecutivos, né? O Loban número 7, né? Que no caso é o Nau. É, vamos ver aqui, ó. Dragão tirando agora iniciado, né? Eles vão fazendo rapidamente. Com esse Feng aí pro build também é uma piada. Resetou, ok. Frank, o Ming, cara, tá com metade da vida. E aqui metade da vida pra uma team fight. É, já era. Dragão tirando. Nossa. Arraga. Cara, parece que os caras estão mais dando, velho. É, então. Tô falando, pô. Acho que é o jeito que eles clicam, se pá. Peloar, velho. Com mais pressão, velocidade. Não dá pra entender, porque os heróis deles parecem que com menos item faz mais do que quando a gente tá jogando. O Mank do Pank tá 3,600 de ouro na frente do Yuan. 3,600. O pior gap a favor da Wall Office. E o pior gap da Wall Office. Nossa. O Ningsy tá 4K e 600 de ouro na frente do Fly. Só isso. Só. Só aí. Dois itens. Só. Diferença absurda, né? E essa é a diferença que tá mantendo o jogo dessa forma. Olha a luta. Opa. Ó, a parede do Ata já tá bom. Se o Ata dá a parede, já tá bom, cara. Já fez ali. Fechou todo mundo lá pra trás. É, fechou a porta. E vamos dar uma olhada, porque a luta vai estourando. A contestação do vermelho. O vermelho acaba sendo roubado pelo Rock. Vamos ver se eles vão continuar a luta. Já querem eliminação em cima do Ata, porque ele tá muito, muito pra trás. A gente acabou de falar. Tá 4.700 de ouro pra trás ali do Ningsy, né? Então, tá super difícil de confrontar. Ele não tá sendo aquela linha diferente que deveria ser um top laner, né? É. Ele não tá conseguindo fazer isso. Ele tentou algumas vezes e não tá conseguindo. Então, basicamente, ele vem pra tentar ou bagunçar a fight, ou então virar o contexto da fight. Transformar a fight igual ele fez no Rio ali, que deu o jogo de volta nas mãos do time da EDG. O Dragon Overlord agora vai ser iniciado pro time da EDG. O Peng pega a visão desse Dragon Overlord. Lá na botside, tá sendo split pro Ningsy. Vai ter que correr daí o Pocotó. Vai pra um lado, vai pro outro. É o drible do Beto Carreiro. Xablau. Que corre o quê, filho? Já foi ali. Meu Deus! Quase chegaram na MAI. O Yu consegue se repulsionar. Agora a situação ficou complicada, porque o restante da equipe da Wolves tá aqui pro outro lado. Tão invertendo os lados. O vermelho pro lado azul, o lado vermelho. Opa! Já teve ali forçando justamente o item de reviver. O Feng já perdeu. Meu Deus! A vida do Ningsy! Acaba sendo eliminado. Finalmente o Dal. Vou te falar, hein? Um minuto e meio pro Tempestade. A sorte, aspas, aí da Wolves é que o Tempestade não tava vivo. E olha o questão target do time da EDG. Eles ignoraram totalmente o tanque da Wolves e foram pra backline quase, tipo, 10 metros aí, se a gente pudesse mensurar, atrás do Luban número 7 pra eliminar quem? O dano, né? O carry aí do time da Wolves. Esse tipo de jogada, esse tipo de controle faz muita diferença. O macro game absurdo, né? A team play absurda. Que foi uma das coisas que a gente viu o time da Red Candid zerrando ali no First Blood. A gente vê eles errando em outras fights que poderia ter solucionado ou se realizado de forma diferente. Vem eliminando agora o inibidor de tier 3 da Botside. O time da EDG tá levando vantagem total de mapa agora. Não, tá, realmente, é um jogo muito bacana. Mas você vê, né, cara, que é um jogo que, assim, tem uma vantagem a EDG? Tem, mas em nenhum momento você fala, não, tá definido. Em nenhum momento. Isso. Tá, tá open esse jogo aqui. É, até porque a EDG gosta de fazer esse tipo de coisa, né? Ele lá entra na base, sofre o dano ace a todo mundo e perde o jogo. A gente já viu que a EDG é profissional também nisso aí e a Wolves sabe cobrar muito bem. São dois times da mesma liga, praticamente, que tem aí uma soberania absurda. Tempestade em 20 segundos, né? Ó, foi pra cima ali o Pocotó. Nossa, o frente do Atos foi boa. Atrasou muito a chegada da equipe da EDG, mas vão pra cima agora comprando essa luta. O problema todo pra eles é que o Feng tá livre, leve e solto. O Hulk vai tentar garantir a liberação. Já perde o atirador ao Wolves. Nasce o Dragão Tempestade, mas acho que nem vai precisar. Vai partindo pra uma aqui ou após a outra. Double kill já nas mãos do Ming. Ele não para, não para não. O Feng até foi neutralizado, mas o que adianta? Vai pro Ace, vai pro Ace, vai pro Ace. Olé! Passa pra lá, passa pra cá, passa lá. Vai ter agora o item pra reviver. Vamos dar uma olhada, ele vai tentar voltar, mas não precisa. Já tá ali agora o Foco. E vai pro GG. A EDG, vença o Wolves! 1x0 pra EDG. Olha, comemorado.